Mercado Automotivo fecha setembro com mais de 2 milhões de carros licenciados. Melhor resultado desde 2014. E poderia ser melhor, viu? Se não fosse a Argentina. O mercado brasileiro fechou o mês de setembro com a marca de mais de 2 milhões de autoveículos licenciados em 9 meses. Melhor resultado do período desde 2014 e mais do que todo o volume de 2016. Os números são da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, que prevê que as vendas internas deverão fechar o ano com quase 3 milhões de unidades vendidas, um crescimento de um pouco mais de 9% sobre 2018. Setembro foi o segundo melhor mês do ano em média diária de vendas, o que comprova o aquecimento do mercado neste segundo semestre, como é comum no setor automotivo. O licenciamento aumentou. Já a produção deverá crescer menos, em função da queda de um pouco mais de 33% nas exportações, provocada em grande parte pela crise da Argentina. Estima-se a alta de um pouco mais de 2%, o que vai representar o terceiro ano consecutivo de recuperação na produção. Mais uma vez, o melhor desempenho é do setor de caminhões, que em nove meses praticamente atingiu todo o volume de vendas do ano passado. Realmente o destaque positivo foi o setor de pesados, com importante crescimento estimado de 35%, ultrapassando a marca das 100 mil unidades vendidas, número que não era alcançado desde 2014. Segundo Anfávia, as estimativas feitas no início do ano levavam em conta um crescimento maior do PIB, câmbio mais estável e maior agilidade na aprovação das reformas da Previdência e Tributária. Além disso, o cenário na Argentina ficou pior do que o imaginado. Na revisão feita agora, 85% da redução da expectativa de produção se deveu à queda de embarques aos vizinhos argentinos. Ainda segundo a entidade, o mais importante é o Brasil, que vai manter o terceiro ano seguido de crescimento no mercado interno e na produção, com boas expectativas para 2020. Legenda Adriana Zanotto